Tenho saudade da minha terra Com meu rincão aonde eu nasci Com o velho rancho deixou batido Dei pau a pique, bar de capim Foi nesse rancho aonde eu cresci Já aprendi a dar o meu primeiro espaço Hoje tocando na minha cordona Eu canto forte e firme no compasso Hoje tocando na minha cordona Eu canto forte e firme no compasso Sinto saudade da minha terra Essa saudade do meu peito mora Sinto saudade da minha infância Quando me lembro meus olhos choram Sinto saudade dos meus amigos E muito deles até já partiu Estão lá no céu ao lado de Deus Quem sou a missão na terra já cumpriu Estão lá no céu ao lado de Deus Quem sou a missão na terra já cumpriu Estão lá no céu ao lado de Deus Sinto saudade da minha terra Como era bom quando ela era guri Não tinha nada pra me preocupar Eu só pensava em me divertir Não tinha nada pra me preocupar Eu só pensava em me divertir Sinto saudade da minha terra Sinto saudade da minha terra Daqueles tempos que ficou pra trás Das serenatas que a gente fazia Aos fins de semana e será bom demais Sinto saudade da minha terra Sinto saudade daquele tempo Não tinha tristeza, tudo era alegria Começava o baile ao entrar no sol E só terminava no clarear do dia Começava o baile ao entrar no sol E só terminava no clarear do dia Começava o baile ao entrar no sol